O Singapura foi ele que fez pra gente. O Leve Leite foi ele que fez pra mim. O Paz foi ele que fez, só pra atender a gente. Já fiz muita coisa por São Paulo, mas sei que há muito por fazer. Por isso vou trabalhar em dobro e recuperar o tempo perdido. Foi ele que fez pra mim. Imagine viver aqui sem tudo que ele fez. Tchau, tchau.